Imagine se você pudesse renovar e colorir sua casa em minutos, sem gastar com mão de obra, sem sujeira e ainda se divertir muito com isso. Chegou PaintZoom, o poderoso jato rápido de tinta spray que valoriza sua casa com uma pintura profissional. PaintZoom renova as paredes, móveis detalhados, uma infinidade de objetos e ambientes inteiros em minutos. Sem bagunça, sem galões pesados e rolos complicados e sem sujeira alguma. Cozinhas opacas transformam-se em lindos espaços gourmets num passe de mágica. Escritórios sem graça agora viram um home office com seu estilo. E veja como PaintZoom transforma casas comuns em lares magníficos. PaintZoom dá acabamento profissional em paredes lisas, texturizadas, concreto, azulejo, gesso, madeira, ferro, pedra, tijolo. E até superfícies irregulares que levariam horas intermináveis, agora ficam perfeitas em questão de minutos. Ultra leve portátil, PaintZoom cobre esta parede inteira sem recarregar com garantia de economia. E graças ao seu poderoso motor de 650 watts, PaintZoom garante desempenho profissional para coberturas perfeitas em até áreas maiores. E a pistola com gatilho inteligente pulveriza sua cor favorita sem manchas, sem marcas, como uma pintura uniforme e profissional. São três jatos especiais que deixam a pintura ainda mais fácil para cobrir cantos e áreas onde pincéis e rolos jamais conseguiram. Escolha um tom vibrante para os armários. Transforme cadeiras envelhecidas em peças novas e sofisticadas. Imóveis antigos agora ficam como se estivessem saído da loja. A tecnologia do spray motorizado é reconhecida como a melhor solução de pintura pelos profissionais por economizar com de mãos, evitar o desperdício e garantir o acabamento impecável. E agora qualquer um também pode pintar como um profissional com PaintZoom. É só apertar o gatilho. Lipe agora e faça já o pedido do poderoso jato rápido de tinta spray PaintZoom. Você recebe a base motorizada, a mangueira para pintar locais mais altos, mais a pistola com gatilho inteligente e o recipiente para diferentes tipos de tinta. E mais esta alça, que deixa suas mãos livres e o uso do PaintZoom ainda mais fácil e confortável. Faça agora o seu pedido, porque o nosso estoque é limitado e pode acabar a qualquer momento. PaintZoom é uma exclusividade Polishop. Ligue ou acesse polishop.com.br Ligue ou acesse polishop.com.br